E aí, jovem gafanhoto, tudo bem? Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só, a Tether, que era a pior Esteban Coelho, a Tether é tipo a mosca do cocô do cavalo do bandido Essa tá aí tendo um crescimento avassalador e isso que os caras nem tem reserva Vamos entender essa história e vamos entender até onde vai a toca do coelho, porque o prejuízo vai ser grande Bom, eu te convidaria a se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda demais E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecer, acessa aí e vamos embora Bom, então a Tether, ela teve uns probleminhas aí no passado Sim, você sabe que ela teve, não vou contar toda a história aqui, mas resumindo, ela não tinha a reserva dela, tá? Então, tinha lá escrito no site, ó, Tether, pra cada um dólar circulando por aí, ela vai ter um dólar guardado dentro do cofre Quando o pessoal questionou, opa, ela corrigiu lá, pra cada dólar que estiver circulando por aí, a gente tem um dólar que a gente tem a receber de empresas que a gente prestou dinheiro Ô, peraí, aí muda totalmente a situação, aí a história já é outra, né? Então, agora a gente viu que a USDC e a BUSD estão passando por problemas O problema da USDC Primeiro é que ela é muito submissa ao governo norte-americano Que tem muitas pessoas que dizem que isso daí é muito bom, né? Eu não vejo como tão bom assim, né? E ela tá com dinheiro aí quase todo guardado em um determinado banco E o banco quase quebrou, né? Quase faliu Só não faliu porque o governo norte-americano falou aí de um pacote de medidas pra ajudar o banco a não quebrar E daí o banco não quebrou, né? Na verdade ele não ia bem quebrar, ele tinha o dinheiro em títulos, né? E diante de uma corrida a saques, ele... Não é que ele não ia quebrar, ele não ia pagar as pessoas, sabe? Tipo, dane-se, tá ligado? É assim que funciona a coisa Porque se ele vendesse os títulos, ele ia sair no prejuízo e o banco não perde dinheiro É assim que funciona Bom, daí depois dessa questão da USDC Que tá com uma garantia meio duvidosa Lá garantia Soijo, governo norte-americano E a BUSD, também que é um stablecoin da Binance Na verdade, da Paxos, né? Que leva o nome da Binance e a Binance ganha dinheiro em cima disso Essa stablecoin recebeu um stop, né? Uma stop order Ela não pode mais circular em governo norte-americano E olha só, ela representa o dólar e não pode ser usado na América do Norte Muito doido, não é mesmo? Bom, então a BUSD funciona no mundo todo, menos nos Estados Unidos E daí a gente ficou... O pessoal começou a voltar pra Tether, né? Olha só que interessante isso daqui A capitalização de mercado da stablecoin USDT, da Tether, aumentou quase 75 bilhões de dólares Na manhã, isso foi no ano 16, tá? Seu nível mais alto desde maio de 2022 Mostram dados do CoinJackieGo O valor de mercado do USDT agora é quase o dobro do da USD Coin A segunda maior stablecoin do mundo Emitida pela empresa Circle Sediada em Boston As duas stablecoins são as atuais líderes de mercado para essa categoria As stablecoins se tornaram um pilar fundamental da economia de ativos digitais Aumentando de valor nos últimos anos Em março de 2020, por exemplo, o USDT tinha um valor de mercado de aproximadamente 564 milhões de dólares Hoje esse número é de 37,7 bilhões Bom, enfim, dando uma resumida já pulando aqui Ela tinha 38% desse mercado E ela caiu pra 30% Isso daqui veio quase tudo pro pessoal da Tether Então, embora, embora a TUSD também Ela tenha crescido cerca de 23% Ainda assim, não é um domínio muito grande diante do que existe no resto do mundo E no fim das contas Olha só A Tether, que era a mosca do cocô, do cavalo do bandido Passou a ser Mais ainda, passou a reforçar a sua liderança mundial Então o negócio não presta Mas o pessoal gosta Já ouviu falar da mulher de malandro? Dessa expressão? Eu não sei se isso é politicamente correto Eu tenho impressão que não Eu não vou nem explicar a expressão Mas... Eu acho que eu pertenço a outra época Mas a questão É que... Então com isso A USDT Ela é a mais duvidosa de todas as moedas É a que mais teve problema É que até hoje Mesmo que a solicitação Mesmo o governo tendo dado multa Tá pagando multa Ainda assim, ela não apresenta um relatório que seja decisivo Que realmente seja... Funcione Ela não mostra o extrato dela em todo o período Ela está ocultando informações Isso já foi comprovado E as pessoas continuam utilizando o USDT Né? Olha só que interessante E daí Com isso Eu reforço Negócio de criptomoeda Meu amigo É Bitcoin Tá? Bitcoin No mínimo No mínimo Eu... Tudo bem Opinio pessoal Né? Mas no mínimo 50% da carteira Se menos de 50% do seu portfólio É Bitcoin Eu acho que você já Talvez no nicho das criptos Tá? Dentro do nicho das criptomoedas Eu acho que você já está cometendo um erro muito grave Eu entendo os bitcoins maximalistas e tudo Mas mesmo... Ah, mas Max Você usa a camisa da Avalanche Avax E você não divulga E a Avax Não, cara A Avax é 10% do meu portfólio Né? É um projeto Eu acredito muito Eu gosto pra caramba O pessoal que eu conversei Que faz parte Diretamente do time da Avax Também é super bacana Tem amizade com o pessoal e tal Mas... Né? Então assim Negócio é Bitcoin Tá? Você está falando de criptomoeda e Bitcoin O SDT O SDC Estê bom quando o contexto geral É algo paralelo Né? Então assim É melhor que real É Mas Stablecoin tem um problema muito grande Por quê? Ele está diretamente ligado ao Estado O Estado A gente sabe que está falido Você pega o governante americano Ele está imprimindo um monte de dinheiro Aumentando a taxa de juros Ferrando com os bancos Oferece pacote de ajuda aos bancos Que ele mesmo ferrou E uma hora vai ser muito mais difícil Equilibrar essa balança Na verdade já está bem difícil Porque imprime mais dinheiro Gera inflação Para conter inflação Vamos chamar mais investidores Tem que aumentar os juros E esses juros também Estão saindo de algum lugar Né? Daí os bancos começam a quebrar Porque assim As pessoas não querem tanto assim Pedir dinheiro emprestado As pessoas não querem tanto financiar Porque os juros estão muito altos Compensa para quem quer investir Agora para quem quer pegar emprestado A pessoa se lasca Então tá O mundo vai entrar em colapso em breve Vai Daí vai Shitcoin aí No ventilador Né? A situação tá muito difícil No mundo todo Então eu penso que A melhor opção Ah, mas Bitcoin oscila muito Cara Mas Pô Você tá vendo O governo tá quebrando Daí você vai usar uma stablecoin Ó A moeda governamental É garantida pelo governo O governo tá uma porcaria Daí você vai utilizar Um vale moeda governamental Entende? É isso Uma stablecoin é isso É um vale moeda governamental Garantido por uma empresa Garantido por um terceiro Mas que garantia ele pode dar? Ele pode dar a garantia De que realmente Ele tem aquela quantidade de dólar Mas daí você vai Daí o garantidor pode dar problema É um intermediário Daí tem o governo O governo Que é a ação direta O fabricante direto Também Não tá conseguindo resolver a situação Então Gente A gente tá diante De uma De uma crise mundial Não tem como falar Diferente disso Né O mundo todo Tá rumando A uma crise ainda maior Basta Algo muito pequeno Acontecer Um novo Você acha que o mundo Suporta um novo Corona? Você acha que o mundo Suporta uma terceira guerra Sem entrar num colapso financeiro Uma crise financeira generalizada? Não suporta, cara Não suporta É o fim de um ciclo É o fim de uma era E o início de uma outra era Ou o fim de uma ordem E início de uma outra ordem É isso que tá acontecendo A gente tá bem no meio Dessa divisa Tamo lascado, entendeu? Então Eu vejo que a melhor opção de reserva São as criptomoedas Do meu ponto de vista Claro A segunda melhor A melhor é o ouro Só que convenhamos Eu não sou louco de guardar o ouro Dei na minha casa Agora a criptomoeda Existe aí Certas facilitações Para a criptomoeda morrer Sumir do mapa É só Se acontecer uma catástrofe mundial De sumir toda a energia elétrica Internet E tudo mais E a gente voltar para a idade da pedra Pegar lá A hipótese levantada Pelo Afonso de Vasconcelos Pelo Afonso Vasconcelos Bom, então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais